Santa Lúcia A cadeira onde alguém vai empurrar Que o milagre da sensibilidade Santa Lúcia possa realizar Que o homem redescubra a volta Dessa vez pra que eu possa caminhar Que o homem redescubra a volta Dessa vez pra que eu possa caminhar Que o homem redescubra a volta Dessa vez pra que eu possa caminhar